Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus pela terceira vez anuncia a sua paixão e os discípulos parece que nada compreendem. A falta de compreensão dos discípulos, digamos, é de alguma forma explicável, Jesus estava acostumado a falar em parábolas e eles interpretam aquele anúncio de que Ele vai morrer na Cruz como algo metafórico, Ele não pode estar falando sério e no meio daquele momento dramático, dois dos Apóstolos pedem para se sentarem à direita e à esquerda de Jesus quando Ele vier no Seu reino. Bom, em primeiro lugar, os próprios Apóstolos, os irmãos e filhos de Zebedeu, João e Tiago, tinham alguma razão para fazer esse pedido e que Jesus, sem dúvida alguma, já havia manifestado uma certa predileção para com eles. Nós sabemos quem são os três prediletos, Pedro, Tiago e João. Então, eles presunçosamente já se apresentam dizendo que querem esse lugar especial, não entenderam nada. Então, esse evangelho serve para que nós realmente enxerguemos que não basta rezar, nós temos que saber o que pedir a Jesus, é exatamente isso, aqueles dois Apóstolos se apresentam a Jesus e fazem um pedido, mas o pedido que eles apresentam é impossível de Jesus atender, por quê? Porque é fruto da ignorância deles. É importante que você compreenda isso, muita gente acha que é virtuoso porque reza, mas se você não reza bem, pode ser que a sua oração seja um pecado, a sua oração seja um pecado. Os filhos de Zebedeu aqui pedem glória, mas eles querem uma glória sem sofrimento, sem amor, sem dedicação. Jesus pergunta, podeis beber o cálice que eu irei beber? Eles dizem sim, como quem diz, iremos também nós morrer? Por ti, Jesus. Essa bravata dos filhos de Zebedeu, nessa altura do campeonato, é como aquela de Pedro na Última Ceia, onde São Pedro diz, Senhor, eu irei por ti até a morte, naquela mesma noite, o galo canta e Pedro nega Jesus. Os apóstolos estão aqui pedindo para se sentar na glória, mas eles ainda não compreenderam o que eles realmente precisariam pedir, eles precisam pedir a graça de Deus, precisam pedir a graça para poder amar mais Jesus e se entregar mais a Jesus. O próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado, busquem primeiro a santidade, primeiro a graça de Deus e o resto virá. Então, o que é que nós precisamos fazer para rezar e rezar bem? Nós precisamos compreender o seguinte, temos sim um lugar para nós na glória dos céus, mas nós não chegaremos lá a não ser pelo caminho pelo qual Jesus passou, o caminho da Páscoa, um caminho de paixão, morte e ressurreição. Portanto, nós não devemos pedir a Deus que tire as nossas cruzes, devemos pedir a graça para poder carregá-las, por quê? Porque essas cruzes são permitidas por Deus para nos santificar, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para purificar-nos e tirar-nos do nosso egoísmo. Os filhos de Zebedeu, a estatura do campeonato, estão muito egoístas ainda e não podem amar Jesus verdadeiramente. Quando passarem pelo tormento da cruz, aí sim, estarão prontos e então irão levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Que alegria saber que podemos verdadeiramente contar com um lugar junto da glória de Deus no céu, sentados com Cristo num trono de glória, mas isso se soubermos aqui na terra, servi-Lo com alegria. Peçamos a graça e entreguemos-nos a Nosso Senhor generosamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.